E aí, menino! Bem-vindo a mais uma aula sobre gimnosperma, continuação das aulas de botânica! Hoje nós vamos falar de um grupo específico, que é bem diferente dos anteriores. Então, pega o caderno e anota aí. Se liga na vinheta! Características gerais das gimnospermas. Agora nós precisamos lembrar que as gimnospermas não são mais do grupo criptógamas. Elas são fanerógamas. Ou seja, a estrutura reprodutiva está à mostra. Olha aqui o que acontece. Nesse grupo, nós temos que lembrar que elas já têm raiz verdadeira também, caule verdadeiro, folha e produção de sementes. No caso das gimnospermas, nós conhecemos como gimnosperma, porque a semente é nua, não apresenta fruto recobrindo essa semente. Então, dá uma olhadinha aqui nessa pinha. As pinhas, ou seja, os pinheiros, são os principais representantes do grupo das gimnospermas. E esse grupo pode ser extremamente grande por conta dos vasos condutores. As secóias, por exemplo, chegam a 115 metros. Em alguns locais dos Estados Unidos, por exemplo, quando as secóias caem e eles não querem cortar a árvore, eles abrem grandes fendas nessa árvore para que os carros possam passar. Então, olha aqui que legal essa imagem. Os carros passando dentro de uma gimnosperma, ok? Então, lembrem-se. O termo gimnosperma significa o quê? Gímino, nu. Sperma, semente. Semente nua. Então, essa planta, ela não tem nem flor e nem fruto. Ela apresenta sementes nuas. Então é Natal, e o que você fez? Lembra dessa frase que você escuta da sua tia no Natal? E o que você fez? Só que dessa vez você vai apresentar um monte de aprovações e ela vai deixar de falar que o seu primo é melhor que você. Então, vamos lá, meninos. No grupo das gimnospermas, a gente lembra dos pinheiros, que são as árvores de Natal. Como é que os pinheiros se reproduzem? Eles produzem estróbilos, que não são flores verdadeiras. Esses estróbilos são folhas modificadas para reprodução. Lembrando que a árvore é um esporófito. Os estróbilos são folhas modificadas que vão produzir, esporófito produz, esporos. Então nós temos estróbilo grande, que vai produzir um macroesporo. Esse macroesporo, ele vai produzir um grande óvulo, que vai ter um gameta chamado osfera. À espera do seu grande amor, essa osfera vai ficar dentro da pinha gigante. E aí nós temos um microestróbilo, que vai produzir um microesporo por meiose. Esse microesporo ou micrósporo, ele vai germinar num grão de pólen, e esse grão de pólen vai ter dois núcleos espermáticos. Um vai formar um tubo polínico, que vai transportar agora o gameta sem precisar de água, e o segundo núcleo espermático, ele vai fecundar a osfera, gerando a semente. Essa semente, ela é nua. Ela possui uma cápsula chamada tegumento, uma reserva denominada de endosperma, e o embrãozinho vai ficar ali se nutrindo dessas reservas. Lembrando que essa semente, ela pode manter o embrião dormente por vários dias, semanas, meses, séculos e até milênios. Eles encontraram algumas sementes de giminospermas em sarcófagos 3 mil anos antes de Cristo. Ou seja, quando eles colocaram em água, essas sementes germinaram. Quer dizer o quê? Que semente é uma cápsula protetora que mantém a embrião dormente até as condições serem favoráveis. É! Uhum! E aí? Anotaram todas as características do grupo das giminospermas? Então, anota cada um aí detalhadamente, hein? Se liga aí que as próximas aulas vão completar agora essa sessão de botânica. Nós vamos ver angiospermas, que são plantas completas. Então, não perca. Dá aquele like nessa aula, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso mesmo. Então, aguarde a próxima aula que vai ficar tudo completinho, toda a estrutura da Beauty Fontânica. Não é isso aí? Beauty Fontânica! Tchau! Falou, galera! Tchau, tchau! Tchau!